Olha ele aqui ó Dei dois cabanei E correu pra cá E não correu Tá escurando Ih, já é, escurou Eu sei que é o cara Ah, eu tremo demais Tu é doido Eu não tenho nenhum capo mesmo É a minha vida? Ficou fuí Não, eu não tenho nenhum capo mesmo Que tristeza Não, eu não tenho nenhum capo mesmo Que tristeza Ainda bem Eu tenho um capo treme Só o filé Ah, acabou Não, bora, bora, sem Corre, 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 corre Tem três ainda, velho Olha aí, tem x1 ali, ó Na frente aqui, ó E é muito, hein Aqui, ó Aqui, ó Cadê? Você tava batendo facão pros outros aí Já deu um capo nele, né? Ah, velho Eu era pra ter matado ele agora Dei um capo nele já Tá se curando? Tá se curando? Uhum Tá se curando? Ah, tem um carinha já Cadê? Cadê? Tá pra lá, ó Pra cá, ó Cadê o carinha que tava assim que tava pra atuê? Tá? Tô que bater a bosta da panela, hein? E aí, mano? Perdi agora quem é esse cara aí? Deu um capo nele Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei Ah, isso, que vim coja Ah, isso, que vim coja Ah, isso é pulo Ah, isso, Ah, tem que cortar, tem que cortar essas partes. Tá do vale, hein, bicho? Calma aí que eu tenho que melhorar o meu colete. Eu morri. Eu morri. Olha aqui na cena. Flamela. Flamela, puta, é tua. Vai, cê, do início ao pipi, vete. Só isso daí que eu não consegui matar esse bichão aí. No caso de ser feliz, não sei se o que falava. Mentira, galera. Não acredito neles não. Ele é mentiroso. Não aguento não. Vocês viram que ele não deixou nem sair do lugar, não? Are you just gonna take that? Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Oh, girl, you fucking fight that.